Boa noite pessoal, alguém já fez a posta em Coisa de Cavalo? Olha aí, alguém já fez a posta que eu passei em Coisa de Cavalo? Pessoal, vou começar já atochando. Esses aqui são meus números registrados na SBC, na Blog Abert, de 2013, 2012, quando acabei meus estudos, de 2013 até 2019, são só números registrados aqui, então não tenho todas as minhas apostas. Hoje em dia meu ROI está mais alto, vocês vão ver um ROI de 132.08 em torno de 707 unidades investidas e de apostas feitas em 644, então um ROI bem alto, cara. Vou passar mais uma coisa para vocês verem aqui. Questão da lucratividade, só para ter uma noção. 117 apostas ali vencidas, de 497, acho que foi isso, com saldo de 333. Aqui é com uma unidade, uma unidade feita de apostas. Olha a diferença. Duas unidades, só 18 apostas vencidas e olha, 115, é quase a metade da stake ali vencida. Aquela coisa que eu estava falando da equidade, do valor. Coisa de Cavalo, isso é bem parecido com coisa de Galgos, mas muda alguns critérios. Questão do portão de largada também, pista, a gente vai ter politrack, fibrezante, a gente vai ter tapeta, vai ter... a chuva atrapalha quando o going pode ser mais macio, enlameado, então tem muita variável. Só que tem uma coisa interessante, existe um padrão tão forte que as coisas de Cavalo são no mundo todo o esporte com o maior desajuste possível. Por isso que a gente não tem uma liquidez absurda, mas é o esporte disparado onde você vai lucrar mais apostando. No caso, em critério de Royner. Aqui, esses números que não interessam muito, mas são de ano a ano, tá ligado? Ali, lucratividade, pode ver que teve ano que eu fiz mais lucratividade, ano que eu fiz menos, e por aí vai. E aí sim, aí começa aqui agora a palestra, falando sobre os números verificados e tudo mais. Vamos lá. As perificações, no caso, podem ser feitas de maneira mais rápida, sem cálculos extravagantes, criando um atalho simples por meio de indicadores, dos quais os resultados seriam aproximação probabilística. O que eu quero dizer com isso? O pessoal fica fazendo linhas, projetando linhas, achando que tem que fazer um cálculo matemático gritante. Na verdade, não. Você faz um atalho. Então, não precisa. É handicap, é desvantagem. A gente não projeta aposta. A gente não tá projetando odd. A gente projeta é desvantagem, handicaps. Foi assim que eu me tornei um handicap. Vamos lá. Dois. Por trás de todos os padrões, existem acontecimentos recorrentes, expressos em números, vocês vão ver isso, é engraçado, que tem nesse repetir. Ou seja, o cavalo correu num piso, por exemplo, pesado. Esse cavalo tende a correr melhor, cada vez mais, no piso pesado. Se ele tava, por exemplo, numa classe inferior, classe 6, é a menor classe que tem. Existe classe 7, mas essa classe fica desconsidera. Classe 6 menor. Esse cavalo veio, por exemplo, de classe 6. Ele tá lá com um peso, digamos, de 50 ao R. Do nada, esse cavalo vai subir pra uma classe 5 agora. E ele baixou de 50. Foi pra 40 ao R. Esse cavalo deve ser. Entende? É um padrão. Ele não pode estar descendo ao R e subindo classe. Então isso acontece muito quando eles acham que o cavalo tá indo mal. E na verdade o cavalo às vezes não vai mal, porque ele só não tem o padrão da pista. E eles ignoram muito isso, os odemakers. Vamos lá. Todo preço com desajuste encontrado possui um valor atribuído diferente. E essa diferença precisa ser respeitada. A forma mais correta de aprimorar seus ganhos é aplicar o conceito de stake variável. Isso fica evidente na comparação da imagem 2 que eu mostrei pra vocês, entre duas unidades e uma unidade. Quatro. Em alguns esportes, a linha de fechamento ignorará completamente a tendência real devido à falta de apostadores profissionais capacitados. O que eu quero dizer é que em galgo, corridas de cavalos, cara, fazer CLV ou fazer linha de fecho não adianta. Não tem porquê, sabe? A gente projeta até handicap mesmo. A gente vai contra o odemaker, a gente vai contra a casa. A gente vai pegar cavalo com óleo de 40, por exemplo, que tem mais de 50% de chance de vencer uma corrida com 18 cavalos. Então tu imagina, olha o poder de fogo que tu tem pra apostar numa corrida dessa. Tu vai olhar, pô, tem 18 cavalos. Outra coisa interessante. Quanto mais cavalos tiver na corrida, mais fácil te achar um vencedor. É diferente numa corrida com menos cavalos. O motivo disso, quando um cavalo tem um padrão de correr com vários corredores, fica evidente na fórmula dele. Tu vai olhar no cartão de corrida e vai ver, pô, esse cavalo tá vencendo, concorre com 18, com 16 cavalos. Tem padrão pra isso. Você computa isso com peso 2, às vezes o peso 3. E aí isso acaba equivalendo a longo prazo. Vamos lá. 5. O sistema estratégico e eficiente é sempre pontual em seus números. Mesmo diante de... Tem um negócio aqui. Tá. Uma aposta feita é parte de um processo de esmeralhamento de um sistema matemático inteiro. Ou seja, cada aposta que tu faz é parte do método. Por isso, as regras de conduta são vitais. O estudo de casos se torna a ferramenta mais importante para um apostador. Isso fica claro ao observar os dados de lucratividade ano após ano. Vocês vão ver, então, naqueles dados que eu mostrei de ano após ano, que um ano foi muito lucrativo. No outro ano, não. Digamos assim, cara. O Ayrton Senna ia muito bem na chuva, né? Quem lembra do Senna correndo? O cara era um fenômeno. A mesma coisa na corrida de cavalos, cara. Eu adoro chuva, cara. Eu gosto de ver a chuva ali, porque sei que cavalos mais pesados, que os apostadores vão ignorar, vão ter chance maior de vencer. E a probabilidade deles aumenta. E a gente vai ter odds muito desajustadas ali. Bom. As corridas de cavalos são o esporte mais lucrativo em apostas, como eu já falei, considerando o critério de ROI em todo o mundo, pois nenhum outro esporte permite desajustes tão gritantes. Sete. O estudo de uma aposta em corrida de cavalos não se baseia em um possível vencedor, como nenhum outro esporte, como nenhuma outra aposta, e sim na busca por encontrar o perfil correto para a condição da corrida. Quero explicar uma coisa. O Milton falou e falou muito bem sobre a condição da corrida e sobre a pista. A primeira coisa que você estuda, uma coisa de cavalos, é a pista, cara. Você não tem que estudar cavalo, não tem que olhar o cartão de corrida, você vai olhar a pista, olha a classe, olha quanto que vale a corrida, você vai olhar para esses termos e a condição, tempo. Depois você vai olhar para o padrão da corrida dos cavalos ali. Então é a última coisa. Aquela besteira de jockey, treinador, é uma coisa que a gente olha só para saber se o cara tem padrão no hipódromo. Não importa se o jockey é muito bom, se o treinador é muito bom, isso não tem validade nenhuma, na verdade. Essa compreensão coloca um peso sobre todos os outros esportes envolvidos com apostas esportivas, pois se essa afirmação for verdadeira, isso quer dizer que é possível aproximar da probabilidade real em cada situação, em qualquer esporte, inclusive na decorrência de um evento ao vivo. O que eu quero dizer aqui é que se a gente não precisa estar fazendo precificações mirabolantes, até no live de uma partida de futebol, a gente consegue encontrar, por exemplo, apenas fazendo esse atalho que eu falei sobre indicadores, ou seja, encontrar indicadores no live, indicadores do pré-evento, universais, você consegue precificar. Então a precificação é muito rápida, não precisa daqueles cálculos absurdos. E aqui, entram então os meus números aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de duas unidades de um cavalo correndo no Politrack de Chelmsford. Eu coloquei duas unidades, uma odd 9, voltou aí um lucro bem bom. E vocês vão ver a forma dele agora. A corrida era essa, era uma corrida de classe 4, 6F, 6 furlongs, ou seja, uma corrida curta, segunda corrida mais curta que tem, valendo um prêmio equivalente a 10 mil libras. Olha a forma do cavalo. Não tem como tirar só aquele negocinho que fica ali no canto, que não dá para ver. Obrigado. Então, o que vocês estão vendo aí? Cara, eu olho para isso aqui e vejo um cavalo muito pronto para vencer aquela corrida. A corrida é essa de 11 de março. Vocês estão vendo ali? É a próxima corrida de 6 de abril. Aquele correu e venceu foi a de 6 de abril. Ele vinha de uma classe inferior, uma classe 5, e ele tinha de OR lá 75. Ele está subindo 5 libras, cara, para correr uma corrida que ele já venceu em uma classe 4, uma classe superior. Ele vai correr com cavalos mais frágeis do que ele. Ou seja, um padrão de aposta. Tipo, simples. Se tu parar para olhar a forma dele embaixo aqui, em corridas em Chelmsford, também vai encontrar aqui um padrão forte em classe 6, batendo ORs baixos ali. Mas, cara, é um cavalo muito forte vindo uma ascensão. Esse padrão que eu estou mostrando para vocês é um dos padrões mais fortes que tem de aposta. Toda vez que vocês virem um cavalo, quem for apostar em um cavalo, quem estuda esse tipo de corrida, vê esse tipo de padrão aqui. Cavalo subindo peso, OR. Subindo clássico, cara, aposta. Não tem por que não. Geralmente ele vai estar com uma probabilidade muito boa. Só tem que avaliar, sim, os adversários também. Nesse caso, os adversários eram tão fracos que foi a aposta de duas unidades dele. Ele tinha, se eu não me engano, aqui eu não tenho estudo, mas era mais de 50% de chance de tivesse uma corrida. Qual era a odd? 50%. Botamos aí. Qual é a odd? Vocês sabem? Dois. Odd de dois. O cavalo tinha uma odd é o quê? Nove. Olha o ROI que você tem nisso. Olha o retorno sobre o investimento. Essa que é a diferença. Não importa se o cavalo vai vencer, cara. Foda-se, tá ligado? Você tem que só apostar no valor ali e deu. Aqui, esse aqui é monstruoso. Esse aqui é uma odd 21. Ah, odd 22, tá? Eu fui em vencedor seco. Nem fui em EW. Por que eu não fui em EW? O valor era tão grande, mas tão grande, cara, que eu não via adversário pra ele assim que conseguiria, como dizer, se ele fosse bem, que conseguiria barrar o cavalo. O problema nessa corrida, eu lembro bem nessa corrida, cara, era que era uma classe 6, classe fraca. E todos os cavalos da pista eram frágeis. Estavam vindo de meia na corrida adversário. Então, tu não tinha nenhum cavalo com padrão. Aí, tu coloca um cavalo com padrão numa corrida onde não tem padrão. Onde vai a aposta do profissional? Vai no cavalo com padrão. E esse cavalo, de novo, cavalo com mais de 50% de chance de vencer uma corrida. Então, não tem como tu evitar uma aposta. Mas aqui, eu fui uma unidade só. E mesmo assim, vocês vão ver o que aconteceu aqui. Isso aqui é o meu prognóstico. Uma corrida fraca de classe 6 repleta de incógnitas algumas positivas, outras negativas e outras apenas por especulação. A dificuldade de encontrar valor em uma corrida tão fraca se dá pelo estado de não se ter tantas informações para um grau de comparação nas condições da corrida. Pois um pequeno aumento de pesos em uma classe fraca como a 6 faz uma diferença. Eu já continuo a parte de baixo. Tem um cara que é muito foda em corrida de cavalos, que é o Hug Taylor. Digamos assim que ele seja o cara que eu me visei quando comecei a apostar. O cara é muito foda. Os melhores apostadores do mundo. Deixa eu voltar aqui só. Ele é especialista em berçário. As informações que ele tem eu não consigo ter. Eu não conheço os jockeys, não conheço os caras dos estábulos. Já tentei contato, já paguei cara lá, não adiantou. Esse cara sabe tudo, cara. Ele olha para o cavalo e sabe até o tempo que o cavalo pode fazer naquele tipo de corrida. Então não tem como competir com um apostador desse. O que eu faço? Eu vou contra ele onde eu sei que ele não vai bem. Então quando eu pego esse tipo de corrida, onde ele manda muito bem, que é uma corrida fraca, classe 6, especialidade dele, eu tento ver onde tem meus números. Onde eu consigo ficar sobre ele em relação à informação. E aqui eu consigo ter mais informação contra ele porque eu consigo pegar um cavalo com padrão. Toda vez que você vai encontrar uma corrida em berçário, onde tem muitos que são debutantes, são primeiros cavalos que estão correndo ali pela primeira vez ou nunca venceram, e você pega um cavalo que já venceu e um cavalo que tem padrão, cara, você não precisa pensar duas vezes. O de megra, o cara que colocou essa aposta ali, colocou o cavalo, às vezes ele está apostando que o cavalo não vai bem porque ele está em uma fase ruim. Mas não existe isso, não existe must win em cavalo. O cavalo não tem necessidade de vencer, ele tem necessidade de correr. Esse que é o ponto, o cavalo vai correr igual sempre. A diferença é, ele está carregando mais peso ou menos peso? Essa é a grande diferença do que nós somos handicápers, sempre. A gente procura desvantagem e vantagem. A aposta, na verdade, é vantagem, né? A gente não vai procurar uma desvantagem. Se a gente contar a desvantagem, a gente sabe onde pode estar a vantagem. Bom, aqui eu coloco que o cavalo me agrada para essa corrida devido ao seu preço elevado, pois abaixa, pois baixa muito os pesos e volta a correr em uma classe fraca sobre o PoliTrek, ele é especialista. Cara, botaram o cavalo para correr com o VOD 22, onde ele é especialista no PoliTrek ainda, com os cavalos vindo da grama. Tipo, não faz sentido botar um cavalo de grama em PoliTrek, para ter uma noção, ou em tapeta. É um piso completamente diferente. Geralmente, esse cavalo vai ir mal na primeira corrida. E aí vai. Passar aqui para a próxima. E aí o cavalo venceu, e venceu, o que vocês vão notar ali, por dois corpos de diferença, isso é muita coisa. É como se tivesse vencido assim por um quilômetro, cara. É absurdo. E aqui a forma dele. Olha a forma, cara. Não tem padrão nenhum. Tu olha para a forma aqui, para estudar essa corrida, tu vai olhar, o cavalo ficou em nono, sexto, segundo. É que isso não importa. Tu tem que olhar o quê? Aqui, ó. O R, peso do cavalo. Qual era o tipo de corrida? E tu tem que ver quantos corpos ele perdeu aquelas corridas. Tu vai começar a ver aqui por quê? Isso é critério de tempo. Se esse cavalo está correndo bem com o R alto, fazendo um tempo legal, e aqueles cavalos que estão correndo contra ele não tem um tempo bom com aquele R baixo, se esse cavalo descer o R aqui, descer peso, cara, é aposta, entendeu? Então isso aqui te dá vantagem. Tu consegue criar uma desvantagem, uma vantagem, a partir disso aqui. Aqui também mostrando o resto da forma dele, porque eles ignoraram o início da carreira aqui do cavalo. Vocês vão ver aqui que tem várias vitórias em Lingfield, que é PoliTrack também. Eles acabaram ignorando completamente isso aqui. e isso acontece muito. Cara, é gritante. Gritante mesmo. E aqui vai, tudo que foi visto até aqui nos diz uma coisa simples. Para existir valor em uma aposta, ela precisa conter uma vantagem nítida. É preciso se tratar de uma tendência ou de algo que ao menos empate em probabilidades de ocorrência com outra alternativa forte, mas que tenha um preço desajustado. O que eu quero dizer aqui, se dois cavalos numa corrida, cada um está dividindo em 50% de chance de vencer a corrida, mesmo que tenha outros cavalos, ignore os outros. e você tem um preço maior de um lado, cara, fora-se, aposta no preço maior que está te pagando mais que um maior de dois. É muito simples de fazer isso, não precisa acertar a aposta. Aquela coisa que eu falei, dei um exemplo mais cedo, do jogo do Arsenal, onde o pessoal me ligou na praia querendo fazer o jogo perguntando se podia apostar. Cara, se tu tem valor, tu sabe que eu quero uma tendência, aposta, você está procurando vantagem, tu encontrou a vantagem que tu queria, tu encontrou a oportunidade, aposta é oportunidade e filtragem. Por que que tu não vai apostar com medo de perder a aposta, sabe? Não faz sentido, se tu tem método, tu não pode ter medo, sabe? E aqui vai. Traduzindo, você poderia jogar caro e coroa a vida toda valendo dinheiro, desde que uma das alternativas tivesse um preço superior ao maior de dois, pois assim você teria vantagem do seu lado, conheceria o seu risco, que é o principal de todos, se você tem a vantagem de 50%, o risco é 50%. O de maior valor, o risco inferior. Então, basicamente é isso, pessoal. E aí